Agora, todas as grávidas e puérperas com mais de 18 anos já podem se vacinar contra a Covid-19. Se você é gestante ou lactante até 45 dias após o parto, fale com o seu médico e vá a uma unidade de saúde para vacinar. E atenção! Se já tomou AstraZeneca na primeira dose, preferencialmente deve tomar a Pfizer na segunda dose. Mesmo com a vacina, use máscara, lave as mãos, mantenha a distância segura e os ambientes ventilados. Brasil unido por uma pátria vacinada! Ministério da Saúde. Governo Federal. Patriumada Brasil. Obrigado.